Ministro, queria eu já falar de meio ambiente, que eu sei que, enfim, é um assunto que a senhora gosta. A senhora é uma grande defensora do meio ambiente, muito antes de virar essa moda. Que bom que virou moda, que bom que a gente está falando sobre meio ambiente. Mas eu sempre me pergunto, e eu acho que a senhora talvez já tenha detectado melhor isso, qual foi o fator que fez a sociedade começar a falar sobre meio ambiente? Mudar o pensamento? Foi a pandemia? São as novas gerações? O que aconteceu com essa consciência na sociedade hoje? Porque a gente sabe, a senhora, melhor do que ninguém, que o meio ambiente não era tão levado a sério como deveria, enfim, durante as últimas décadas. Acho que é uma combinação de três coisas. A primeira delas é o fato de, há mais de três décadas, esse assunto vem sendo debatido com muita consistência no Brasil, por ambientalistas, por cientistas, por formadores de opinião ligados ao tema. Ter essa consistência e esse lastro é muito importante. O segundo fato que eu considero relevante para isso que você corretamente colocou, Marilice, é que o problema da crise ambiental global não é apenas mais um discurso de diagnóstico de alerta, agora ele se materializa na vida das pessoas, no seu patrimônio, seja ele público ou privado, e nos grandes desastres que vêm afetando o mundo inteiro. Quando a gente tem chuvas, por exemplo, em Petrópolis, que levam àquela catástrofe, quando a gente vê o que aconteceu no sul da Bahia, quando a gente vê o que ocorreu em Minas Gerais, em Pernambuco, aqui em São Paulo, em vários estados, o povo aprende na pedagogia da dor. E aí você consegue conectar multidões de pessoas que, ainda que não tenham uma teoria, tem uma vivência das consequências da mudança climática e da causa, que é a destruição das florestas, que é o aumento da temperatura. Essa pedagogia é muito potente. E um terceiro aspecto é o fato de que a juventude é muito mais conectada, ela consegue ter um acesso mais rápido à informação, e, além de elas se conectarem com esses temas, elas passaram a ser influenciadores dentro de suas próprias casas. Hoje, uma boa parte do pensamento, da opinião das pessoas com uma idade como a minha, ela é formada em alguns assuntos, ouvindo os filhos, ouvindo os netos. E, nessa campanha, e eu concluo por aqui, nós não tínhamos ainda esse tema colocado no centro do debate político, acho que o movimento que foi feito entre eu e o presidente Lula, ele coloca o tempo ambiental de forma decisiva no debate, e essa atitude do presidente Lula em assumir publicamente um documento de compromisso, de que a agenda ambiental vai ser transversal, de que vai fortalecer o sistema nacional de meio ambiente, e de que nós iremos investir em desenvolvimento sustentável, que iremos criar uma autoridade nacional para a mudança climática, que vamos fazer uma transição para uma agricultura de baixo carbono, não tenho como falar todos os temas. Isso ganhou uma potência dentro e fora do Brasil, que agora não tem como tirar esse assunto da pauta. Então, é a combinação desses vários fatores e tudo o que está acontecendo no mundo. E aí Obrigado.